O processo fabril pode ser considerado em duas fases principais o recebimento dos tecidos e corte de acordo com os moldes e costura das partes de camisa. Depois essas camisas seguem para um centro de distribuição e são distribuídas conforme os pedidos das lojas próprias, das franquias e das multimarcas. Assim, o processo fabril começa com o recebimento da matéria-prima, pois as etapas de fiação e tecelagem não integram o processo produtivo da empresa. Cerca de 80% do tecido utilizado pela Dudalina são importados sobretudo de três países. Coreia do Sul, China e Índia. Os principais fornedores estão na Índia e, na verdade, provém de empresas italiana que se instalaram naquele país. Destaque-se a necessidade de importar a maior parte dos tecidos.